Eu na prefeitura de São Paulo, ó você. Com certeza, olha, depois de anos e anos trabalhando na secretaria de obras, eu aprendi muito bem como se faz. E o que que a Sônia ganhou com isso? Ela ganhou viagens de avião, hospedagens de hotéis luxuosos, grandes jantares com amigos, sem falar do principal, que é desviar dinheiro do fundo sem ir pra cadeia, né? É coisa só, 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 é coisa só. Lembra daquela duplicação da Avenida Jacopês? Sim, sim, sim. 50% foi pra obra e 50% aqui. Aquela ponte maravilhosa sobre a Marginal Pinheiro e a Porta de Saiaja. 50% foi pra obra e 50% aqui. Doutora Mara, a senhora lembra do Porto Marítimo que eu mandei construir em Belo Horizonte? Deputado, tem alguma coisa errada aí, Belo Horizonte não tem mar. Pois é, 100% aqui. Olha, olha, deu. Meu Deus, pegou, levou. E aí